E aqui do meu lado, o carnavalesco, o Ricardo Paulino, que bolou esse desfile. Ele vai explicar um pouquinho pra gente quais foram as ideias dele. Ricardo, fala pra gente como é que você desenvolveu esse enredo tão interessante. Fala um pouquinho pra gente. O enredo foi uma coisa escolhida pela diretoria e que acabou se transformando numa grande festa indígena. É porque quando os europeus chegam ao Brasil, eles encontram índios, animais de floresta. E que acabou virando essa festa que vocês viram. O que você achou do desfile? O que você achou do desfile? Gostei, apesar do horário bem avançado, mas foi bom. Deu pra manter a força do chão da escola. Obrigada, parabéns, boa sorte.